O volume de exportação do mel brasileiro mais que dobrou no último ano. Os Estados Unidos continuam sendo o principal cliente do país. Nos dois primeiros meses de 2021, o Brasil exportou 8.891 toneladas de mel in natura. O volume é 112,4% superior às 4.186 toneladas do mesmo período em 2019. O faturamento cresceu de US$ 8,121 milhões para US$ 29,151 milhões, alta de 358,95%. Os dados são da AgroSat Brasil, ferramenta que reúne números de exportação e importação de produtos agropecuários. Como no ano passado, os Estados Unidos continuam como o principal destino para o mel brasileiro, com 87% do volume exportado. Em seguida, vem pela ordem Alemanha, Canadá, Países Baixos, Reino Unido e Panamá. Durante todo o ano de 2020, o Brasil exportou 45.728 toneladas, um volume 50,5% superior ao obtido no ano anterior. Obrigado. Tchau.